28 é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé 28 é mais saúde, mais trabalho e educação 28 é mais emprego, mais respeito ao cidadão 28 é mais cultura, mais esporte, mais lazer 28 gera renda, gera emprego pra você É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé A cidade é 28, o povo do campo é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. Elevi, elevi, faz logo aerotrem, de pressa eu quero ir. Elevi, elevi, faz logo aerotrem, de pressa eu quero ir, a São Paulo que eu amo, vai mudar de qualquer jeito, vamos votar no vinte e oito, fazer elevi nosso prefeito. Elevi, elevi, faz logo aerotrem, de pressa eu quero ir. É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. Vinte e oito é mais saúde, mais trabalho e educação, vinte e oito é mais emprego, mais respeito ao cidadão. Vinte e oito, é mais cultura, mais esporte, mais lazer, vinte e oito gera renda, gera emprego pra você. É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. A cidade é vinte e oito, o povo do campo é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. É vinte e oito, é vinte e oito, o que o povo leva a fé. É vinte e oito, é vinte e oito, agora é, todo mundo é vinte e oito, o que o povo leva a fé. Vinte e oito, é vinte e oito, é vinte e oito, o que o povo leva a fé. É vinte e oito, é vinte e oito, é vinte e oito, o que o povo leva a fé.